E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre tendências que vão bombar agora no outono e inverno. Eu trouxe acessórios, sapatos, roupas e maquiagens que vão ser tendências, além de um achadinho que eu fiz na ACA, mostrando o que já tem de tendência nas lojas, o que não tem ainda, e vocês conferem tudo agora. Bom, a primeira tendência, eu acho que todo mundo já deve ter visto por aí, já ouviu falar, que é o xadrez Príncipe de Gales. O nome é bem engraçado, mas é um xadrez bem miudinho, na cor cinza, ele é bem bonito, bem versátil, combina com vários tipos de peças, cores, e aí você encontra saia, calça, vestido, blazer, tudo você pode encontrar com o xadrez Príncipe de Gales, ele combina com tudo, desde um look bem informal, a um look mais informal, mais casual. A segunda tendência desse ano é o vermelho. Gente, o vermelho no outono e no inverno vão vir com tudo. Igual o xadrez de Gales, ele também vai vir em diferentes peças e acessórios. E uma que vai bombar muito, gente, são as botas vermelhas. Tanto a vermelha quanto a branca. Elas já vieram com tudo, vai ser super tendência. Então você pode usar um look bem mais básico, com uma bota bem vermelha, ou se quiser usar mais, usar tudo vermelho, monocromático, pode também. A ideia agora é usar mesmo no inverno e no outono. A terceira tendência é uma junção. É o vermelho que vai bombar agora no outono e inverno com o rosa. É a combinação dos dois. Muita gente falando assim deve achar esquisito, mas tem como combinar, gente, e ficar muito bacana, muito fashion. Eu vou deixando aqui alguns looks que eu achei, que eu achei fantástico essa combinação. Eu, particularmente, não imaginaria que o vermelho e o rosa combinariam tanto. A gente tem que saber como combinar, mas isso a gente acha bastante na internet, looks pra se inspirar. E aí é só se jogar. A quarta dica são as peças de alfaiataria. Vão vir num estilo bem vintage, mas um pouco repaginado. Tanto que temos o look da Patricinha de Beverly Hills, que é um terninho com xadrez de galhos em alfaiataria. Então a gente junta várias tendências em um só look. Eu acho isso bem bacana. É um look mais formal, mais cheio de tendências. Você pode usar um blazer vermelho, um blazer de alfaiataria, com uma saia de xadrez de príncipe de galhos, que vai ficar show de bola. A quinta dica são as maquiagens. As maquiagens tendências pra esse ano é o famoso esfumado marrom. Ele vai voltar com tudo. Ele já era um clássico, mas agora ele vem pra bombar mesmo. Temos a pele glow, né? Que é uma pele bem iluminada, carregada com muito iluminador. Vai ser muita tendência agora. O batom laranja é super tendência pra esse inverno. Falando em batom, temos também agora o nude, mas é um nude rosa acinzentado. Ele é puxado pro rosa, mas tem um pouquinho de cinza nele, que deixa ele mais escuro. E também, né, o clássico do outono e inverno, que são os batons escuros. O batom vinho, um batom mais marrom, assim, mais puxado pro escuro, puxado pra terra. Esses vão continuar sendo, né, os clássicos do outono e inverno. Já a última dica são as boinas. As boinas já foram usadas há muito tempo e agora estão vindo com tudo de novo. Eu nunca usei, eu confesso que eu nunca usei, mas vendo, né, agora as famosas usando, as influenciadoras, eu achei muito bonito. Já tô até pensando aí em entrar nessa nova tendência. Nova sim, né, entre aspas, porque ela voltou de novo. As boinas já eram usadas. E aí você pode, como eu disse, juntar todas as tendências em uma só. Boina com xadrez príncipe de gás, uma boina vermelha, vai ficar show de bola, com uma bota branca, uma bota vermelha. Você pode, o bom dessas tendências, que você pode juntar um look, uma tendência na outra e formar um look muito bonito. Então, eu fui na C&A, como eu disse, né, ia ter as xadinhas na C&A. Quando você entra na loja, você já tá de cara com o vermelho e o xadrez príncipe de gás. Eu vou deixar aqui as fotos das peças. Foi a loja que eu encontrei mais tendências. Eu fiz também achadinhos na Marisa e na Scala, que vão vir no próximo vídeo, na semana que vem. E eu não encontrei tanta tendência. Já vou deixar isso avisado. Não vi tendência assim, não. Mas eu encontrei as peças de inverno, mais baratinhas, né, casacos baratinhos, moletom, pra você tá investindo. E foi na C&A mesmo que eu encontrei mais peças, assim, que a tendência pra 2018 foi lá que eu encontrei. Nem na Riachuelo eu também encontrei. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, o meu Insta é arroba quase damas. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.